Alex, como surgiu o interesse em tocar acordeon? Bom, o acordeon, na verdade, caiu na minha vida de uma maneira bem estranha, assim, porque eu nunca tive, geralmente as pessoas que começam a tocar um instrumento, sempre gostam muito daquele instrumento e tal. Eu comecei tocando piano e numa festinha de família, tocando algumas músicas gaúchas e tal, no piano, no teclado. Uma tia minha, que foi professora de acordeon, me sugeriu, ah, por que tu não toca acordeon? Daí ela me emprestou o que ela tinha, eu comecei a tocar e foi amor à primeira vista, assim. Até então eu não conhecia o instrumento, até já tinha visto, mas depois que eu comecei a tocar, que eu realmente me encantei pelo instrumento. E você fez aulas pra aprender, ou como que foi? Então, eu, minha mãe é professora de piano, eu comecei aos seis anos de idade tocando piano, e o acordeon eu passei mais ou menos, foi pelos 14 anos que eu comecei. Como eu já tocava piano, tudo, o início no acordeon foi basicamente autodidata, apesar de que, claro, eu sabia ler partitura, aprendi tudo certinho no piano, então, mais ou menos sozinho. E como são os seus ensaios? Você ensaia uma vez por dia? Quantas horas? Como que é? Então, isso é importante até dizer assim, porque tem muita gente que começa a estudar um instrumento e acha que não precisa estudar aqui, ou estudar uma vez por semana. Tem que tocar todos os dias. Claro, quanto mais, melhor. No início, quando eu tava aprendendo, eu chegava a ficar seis, oito horas por dia. Claro, dependendo da correria, a gente não consegue tanto tempo, mas, no mínimo, tem que conseguir três, quatro horas por dia, se não mais. Mas tem que ser todos os dias, sábado, domingo, não importa, tem que estar sempre tocando. E como que é o seu dia a dia como músico e acordeonista? Porque, como que é, você faz shows, como que são as suas apresentações, como que é o seu dia a dia? Então, eu tenho uma série de trabalhos, assim, de projetos. Uma coisa que toma bastante tempo do meu dia são os alunos. Eu dou aula, no caso, na minha casa, tem muitos alunos. Eu tenho um duo com outro acordeonista, Fabrício Telprá, que a gente toca tangos e tal. Tenho um trio de música brasileira e tal. Então, o dia a dia, assim, é ou eu tô dando aula, ou tô estudando, ou tô tirando música, ou tô fazendo algum arranjo, ou tem ensaio, ou tem alguma apresentação. Então, é sempre mexendo com música, o dia inteiro. Eu estou vendo aqui o seu acordeão aqui. Como escolher um acordeão? E esse daí, quantos acordeões até hoje você já teve? Tá, então, primeiro, assim, falando sobre o que eu já tive. O primeiro acordeão que eu tive, não era meu, era emprestado à minha tia, era um acordeão de 80 baixos. Quando a gente fala em baixos, são esses botõezinhos aqui. Esse aqui, no caso, tem 120. Eu tive, no caso, três acordeões principais. Foi um de 80, depois, sei lá, com 17 anos, eu peguei um acordeão maior, com 120 baixos e tal. E esse aqui faz cinco anos que eu tenho. Agora, assim, como escolher um instrumento? É importante que seja um instrumento bom. Então, digamos, essa dúvida, ela acontece para a pessoa que vai começar a estudar, né? Como escolher um instrumento. É importante sempre procurar alguém que entenda, alguém que seja músico, para alertar. Porque é muito difícil, assim, para quem não conhece, comprar um instrumento. Tem, da mesma marca, pode ter um instrumento bom, um instrumento ruim. Então, é uma coisa bem complicada, assim. E esse seu aí, porque o que fez você escolher este? Então, na verdade, existe uma série de marcas italianas que são muito boas. Essa é uma delas. Eu sempre gostei muito da Pidini, acompanhei muito pela internet de músicos europeus que usam essa marca. Então, quando eu tive a oportunidade de comprar, porque também não é fácil aqui no Brasil, por causa do euro, o valor acaba se tornando muito caro, né? Então, quando eu tive a oportunidade de comprar, foi ótimo, né? Um instrumento excelente. E uma curiosidade, quanto pesam desse? Então, esse acordeon aqui, ele é um pouco mais leve que os outros com os mesmos recursos. Ele pesa entre 10 e 11 quilos. Eu nunca coloquei na balança para ver. Mas um acordeon é na faixa de 10, 11, 12, até 13 quilos nessa faixa. Tem acordeões mais pesados, com mais recursos. Tem instrumentos mais leves também. Então, tem de todos os tipos, né? O que um acordeonista precisa ter para ser um bom acordeonista? Olha, eu acho que isso vale para qualquer músico, né? Tu tem que estudar bastante, tem que tocar bastante, tem que ouvir bastante. Essas três coisas, né? Quais são os teus objetivos futuros com a música? Bom, eu acho que o objetivo é, que é uma grande dificuldade também no país, é viver da música, né? Tocar mais. Eu acho que o músico sempre quer melhorar, sempre quer poder estudar mais, se aperfeiçoar, tocar aquilo que hoje não consegue, talvez amanhã vai conseguir. Então, o objetivo, eu acho, é o principal é o aperfeiçoamento, melhorar como pessoa, como músico. E o que vier, é bom. Aqui tem dois CDs que você me deu aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses dois, da onde que veio, quando que você fez e o que fala sobre cada um. Então, esse aqui, que é o Mesa 3, é um trio que eu comentei antes, que é um trio de música instrumental. Formado por mim, Michel Falcão no baixo e Cadu Floriani na bateria. A gente gravou esse CD em São Paulo, no ano passado, e tem algumas participações bem interessantes. Tem o Vinícius Durin, saxofonista, o Fábio Torres, pianista, e o Lupa Santiago na guitarra. Esse aqui a gente gravou no ano passado, em São Paulo, e é patrocinado pelo SINDEC, Fundação Cultural e Prefeitura. E o outro CD, que é o duo e tango, é o do outro trabalho que eu comentei com o Fabrício Dalprá, acordeonista, que a gente tem um duo que toca só tangos e o repertório só Astro Piazzolla. É um duo de acordeon, os arranjos são bem legais, esses são bastante diferenciados do habitual, e só músicas do Astro Piazzolla. E agora eu quero saber, o que a música, o que o acordeon representa pra você na sua vida? A música, pra mim, dá pra dizer, sim, que é a coisa mais importante, porque é o meu trabalho, é a minha profissão. É interessante, sim, pensar, quando a pessoa se encontra numa determinada profissão, seja ela qual for, no momento que a pessoa vai se encontrar nessa profissão, aquilo é a coisa mais importante pra vida dela, né? Então, isso acontece comigo com a música, eu sei que meus amigos músicos também vivem pensando dessa maneira, a gente não faz a música pelo dinheiro, a gente faz pelo amor à música, porque gosta disso, gosta dessa coisa de se aperfeiçoar, de melhorar, então basicamente é isso, né? A música, a gente faz o que a música, a gente faz o que a música,